O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, TJRO, anuncia a abertura de novo concurso público que tem como objetivo preencher 25 vagas e formar cadastro reserva para cargos de nível superior. A avaliação objetiva terá questões de língua portuguesa, conhecimentos transversais, história e geografia do Estado de Rondônia e conhecimentos específicos do cargo, especialidade.